Por que agora nós é quem? Dizem que se importa quando não Dizem que se mata quando não Desculpa se eu não tinha condição Agora eu tiro toda a maldição Olha se ela tá mentindo bem O jeito que ela fala que ela tá mentindo bem O jeito que ela olha agora eu tô fazendo tem O jeito que ela olha agora eu tô olhando bem Dizem que se importa quando não Dizem que se mata quando não Desculpa se eu não tinha condição Agora eu tiro toda a maldição Olha se ela tá mentindo bem O jeito que ela fala que ela tá mentindo bem Porque agora nós é quem? Dizem que se importam quando não Dizem que se mata quando não Desculpa se eu não tinha condição Agora eu tiro toda a mansão Vou lá pensar que ela tá mentindo bem O jeito que ela fala que ela tá mentindo bem O jeito que ela olha quando tá fazendo tem Dizem que se importam quando não Dizem que se mata quando não